Agora a nossa blusa chora com ela, gente, é demais, entendeu? Esse look pantalona, com nossa blusa de malha, a malha ela é uma peça temporal que dá pra você usar, um look doce maravilhoso que fica sofisticado, dá pra você usar com jeans, com blazer, com uma jaqueta, e aí